Tá terminando de novo, já tô sacando seu jogo Isso tá me cheirando um novo gosto, um novo gosto, um novo outro Venho te reparando há um tempo atrás Você some e volta me amando mais Tô colecionando seus sinais Tudo bem, quer terminar, termina ok Que seja por motivos que eu tenho Mas se for um motivo de calça e camisa me avisa Tudo bem, quer terminar comigo ok Que seja por motivos que eu tenho Mas se for um motivo de calça e camisa me avisa Que aí você nem vale a bebida Venho te reparando há um tempo atrás Você some e volta me amando mais Estou colecionando seus sinais Tudo bem, quer terminar, termina ok Que seja por motivos que eu tenho Mas se for um motivo de calça e camisa me avisa Tudo bem, quer terminar, termina ok Que seja por motivos que eu tenho Mas se for um motivo de calça e camisa me avisa Tudo bem, quer terminar, termina ok Que seja por motivos que eu tenho Mas se for um motivo de calça e camisa me avisa Que aí você nem vale a bebida Nem vale a bebida